Opa, boi, vim cabuloso, aqui o Faldo Engoso, no vídeo de hoje a gente tá aqui com o lançamento do Aquaman no Fortnite Então sério, já vai deixando seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito E ativa o sininho pra receber todas as notificações Sério, você vai receber todos os vídeos porque aqui no canal a gente posta vídeo todos os dias Bom, como tá aí no título, hoje é o lançamento do Aquaman E uma coisa que a gente precisa pro lançamento do Aquaman é o passe de batalha Eu vou tá enviando aqui o passe de batalha pro Davi Santana Porque aí ele vai poder desbloquear o Aquaman que nem eu vou tá desbloqueando nesse vídeo Então tamo enviando aí de presente pra ele o passe de batalha bonitão pra ele conseguir desbloquear esse lindo Aquaman Bom, a loja ela acabou de atualizar, como vocês podem ver acabou de chegar a skin do Arraia Negra Caramba, olha que skin incrível Se você for comprar não esquece de verificar se você tá apoiando o código do Engoso É muito fácil, você clica aqui em apoia o criador, escreve o código Dengoso e clica em aceitar É assim que você faz pra me apoiar Mas eu vou tá comprando ela pra mim, até pra gente poder usar no vídeo Vou tá mandando pra eles, porque eles sempre tão compartilhando os vídeos Então tá aí esse presentão Arraia Negra pra eles Caraca, moleque, eu não imaginava que ela ia chegar agora Mas enfim, Arraia Negra ela acabou de chegar e os desafios do Aquaman também A gente vai desbloquear o Aquaman aqui hoje Mesmo jeito que a gente vai desbloquear o outro estilo dele Bora pro vídeo que eu tô ansioso Bom, rapaziada, o que acontece? Agora eu tenho que desbloquear a skin do Aquaman Então eu peguei a skin do Arraia Negra, que é o vilão do Aquaman E no caso agora eu tenho que encontrar o tridente do Aquaman aqui no meio do mar Se a gente clicar na missão, a nossa missão tá bem aqui nessa área E a gente encontra o tridente do Aquaman e uma dessas pedras aqui, tá ligado? Essas três aqui que tão aparecendo na minha tela agora, sabe? Ah não, temos um problema na minha frente aqui agora Acabei de ver que tem um tubarão, mano Aí, aí o jogo tá zoando, mas calma lá Pelo que eu tô vendo, a gente realmente acabou de encontrar aqui Tubarão, não vem em mim O tridente do Aquaman, mano Vamos pegar Mas a gente tá aqui na nossa frente, o tridente do Aquaman Caramba, cara E a gente virou o Aquaman? O quê? Como é que é? Eu tenho que fugir desse tubarão aqui agora, mas meu Deus Eu tive muita sorte que ninguém foi ali tentar pegar o tridente do Aquaman Não sei se é porque eu tô gravando muito cedo isso daqui Mas caramba, não sabia que a gente ia virar o Aquaman também Eu agora vou ter que ganhar essa partida aqui Além disso, vou ver de desbloquear o outro item dele Só que o outro item do Aquaman, eu tenho que... Tipo, sério O outro item do Aquaman, eu tenho que ir lá pro outro lado do mapa Eu tô com pouquíssimo loot Tô muito mais, muito mal de vida Mas eu vou pegar esse barco aqui e meter o pé, cara Não tem isso não Vou pegar esse baúzinho aqui, mano Peguei uma doze, perfeito Agora eu vou atrás da galera E também vou atrás de completar outra missão Nossa senhora, quase que o tubarão me pegou Caramba, moleque Meu amigo do céu Ô jogo, jogo, jogo Aí vocês tão me zoando, né mano Eu tenho que ir na direção dessa cachoeira de qualquer jeito Eu quero desbloquear o mais rápido possível o outro estilo do Aquaman Eu poderia imaginar qualquer coisa Mas eu não imaginava que isso ia acontecer Cheguei perto de autoridade Tô muito perto aqui desse desfiladeiro Que vai ser onde a gente vai desbloquear o outro estilo do Aquaman O outro estilo dele, no caso E caramba Acredito eu que muita gente, mas muita gente mesmo Vai tentar descer a cachoeira Vamos tampar o chão da cachoeira Eu acho que vai ser legal pra caramba Beleza, vamos desbloquear aqui o outro estilo do Aquaman agora A gente tem que nadar aqui, ó A gente tem que, ó, pular aqui, ó E pulamos A gente mudou de estilo A gente mudou o estilo no meio da partida Mano, a gente tem que ganhar essa partida Desculpa A gente tem que ganhar essa partida Eu poderia imaginar qualquer coisa E além de fazer os desafios Eu não acredito que a gente desbloqueou os estilos E mudou de estilo no meio do jogo A gente usou três skins em um game Mas agora bora atrás dos players aqui da partida Vamos atrás deles Vamos ver se a gente consegue eliminar o máximo de players possível Eu acredito que a gente tem potencial sim Encontrei um player lá embaixo Vamos atrás dele de Aquaman aqui, mano Vem 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 que eu vou te explodir, playerzinho Acabei com o player aqui já Cheguei de barco nadando Porque agora eu sou o Aquaman, tá ligado? Tenho que fingir ser ele no caso E daqui a alguns dias Atlantis vai estar liberada no mapa, mano Tô louco pra Atlantis ficar liberada logo Oh O cara tinha uma SMG bolada E tinha uma 12 da hora também Acredito eu que a gente tá com o loot Até aceitável agora A gente tem que ganhar essa partida O mais rápido possível Oh, tá tendo tiro pra direita Então vamos pra direita Oh, meu amigo Tinha um cara aqui na minha frente Que já levou aquela Deixa eu finalizar ele Mas tem mais amigo dele aqui Acabei com um Agora eu preciso acabar com outro Só como vocês podem ver ali Eu tô com um quadro de munição Deu errado, deu errado Ai, meu amigo do céu Como eu tô jogando de manhã Acredito que a galera tá bem nubizinha, tá ligado? Além disso, eu tô jogando solo versus squad Vocês perceberam isso? Isso porque na minha cabeça Acredito eu que a galera Não vai tentar fazer esse desafio No solo versus squad Ou pelo menos a galera Não vai fazer esse desafio no squad Eu tô até agora de cara Que a skin do Aquaman Ela mudou Ficou com esse estilão, mano O cara ficou sem camisa Cheia de tatuagem Pô, vou até fazer uma tatuagem Não, não vou fazer uma tatuagem Não tenho esse corpo Sarado dessa skin, não Eu ia ficar parecendo o Aquaman Da Deep Web, tá ligado? Olha a sorte que eu tenho, cara Acabei de encontrar uma lhama Aqui no meio do jogo Pra quem não sabe A gente tem mais ou menos umas três lhamas espalhadas E eu não acredito que a gente encontrou uma aqui no meio do nada A gente conseguiu até uma pistola sinalizadora, mano Vai ser bom Deixa eu dar um tiro pro alto aqui, ó Encontrei alguém? Encontrei ninguém Conseguiu ver que teve algumas construções aqui Então teve gente que passou por esse local O grande lago da preguiça Teve um cara que tentou me dar um tiro aqui Caramba, calma lá Vamos acabar com ele Ele tá bem aqui na minha frente, mano Acabei com ele, beleza Cadê seus amigos? Me diz aí onde que seus amigos estão O cara não tem amigos agora Acabei de reparar isso aqui Tô achando que tem alguém aqui dentro de me sniper Já acertei uma bala nele, beleza Finalizei ele aqui agora, mano Suavão, mano Tem muito play dentro de me sniper Não sei o que tá acontecendo Será que eu sou um alvo, é? Na real eu sou um alvo Eu sou inimigo deles, meu Deus Tá, acabei de construir aqui Porque tem um aqui, beleza Já tirei um daninho nele Agora vamos finalizar ele de M4 Ok Deixa eu vir aqui Vamos ver onde que os amigos dele tá Ah, ó o cara onde que ele tá, mano Tá lá do outro lado Tirei um pouquinho de vida Tá na vida Finalizei ele Tem outra gente aqui Calma lá Tenho que construir Pra eu conseguir eliminar esse cara Oh, e toma essa bala que eu acertei nele Foi tentar pegar o loot Só que aí, mano Já era Só que tem mais gente aqui Eita caramba Ela tá ali atrás Não posso levar isso na empada Peguei o pet Voando em direção da safe O cara tá aqui, mano Beleza Deixa eu subir nesse morro Vamos acertar ele de M4 mesmo Yo, toma essa bala aí Beleza Ele tem um lootzinho Que não sei se vai ser bacana Mas ele tem shieldão Eu preciso de shieldão Então deixa eu vir aqui Fazer uma box pra mim E vou tomar esse shieldão Que eu precisava tomar A gente tá com 10 kills no total E pelo visto falta um player Onde será que tá esse player, mano? Uma pessoa só E onde esse maluco foi se meter? Tem alguma coisa errada aqui, mano Tenho que encontrar esse maluco Bom, tem um drop bem aqui na minha frente Eu acho que eu vou buscar esse drop Pra gente poder ter alguns itens melhores Ou pelo menos um pad Pra eu poder usar contra esse cara E a gente encontrar uma pessoa sinalizadora Eu também acredito que vai ser bom, mano Abri aqui Consegui um sniper da hora E um shieldão Mas eu não encontrei o cara Nem uma pessoa sinalizadora Como agora a safe tá fechando A gente vai encontrar esse cara de algum jeito Talvez ele esteja lá do outro lado do mapa Até porque tem esse lugar aqui, ó Acho que ele pode estar por aqui Encontrei o cara aqui, ó Eu tirei um pouco de vida do cara Só que o detalhe é que tem um bote aqui Esse bote, ele tá me atrapalhando Tem um capanga me atrapalhando aqui E o cara tá aqui De costas pra mim, mano Que isso? O cara quase morreu pro capanga, cara A gente conseguiu vencer a partida E além disso A gente desbloqueou a nova arma do Aquaman A gente tem aqui o tridente do Aquaman, mano Queria muito usar ele nessa partida Mas caramba, achei do caramba Gostei dessa vitória royale demais Bom, gente Eu entrei numa partida personalizada Eu tô aqui com a skin do Aquaman E também com o tridente, beleza? Eu caí aqui na cachoeira E tem a galera que eu pedi pra ficar lá em cima Tá ligado? No 3 eu quero ver geral Todo mundo que tá de Aquaman A raia negra Pulando lá pra baixo, beleza? Então bora lá, gente Bora Vem todo mundo pulando aqui pra baixo Vem geral pra cachoeira Pode ir pulando Pode pular, rapaziada Pode pular, rapaziada Mentira, mentira Mentira que teve gente que passou, mano Ah não, mano Agora perdeu a graça, cara Eu queria ver geral morrendo Tá, vamos de novo então Vamos fingir que essa parte não aconteceu O editor vai colocar Só de sacanagem mesmo Aqui na minha mão A gente tá com o tridente do Aquaman, mano E eu já falei Pra geral da personalizada Ficar lá em cima Eu fiz uma coisinha aqui Pra tipo Pra ser legal, tá ligado? Pra ser bem maneiro Tem dois tubarões aqui Que podem atrapalhar O meu Minha parada Então Acredito que a galera já tá lá em cima Então quem tiver lá em cima Já pode descer, viu? Já pode descer Quem tiver lá em cima Já pode descer É isso aí, mano Mano, mentira Ah tá Ah tá Nossa, mano É Teve bastante gente que acabou morrendo Tá ligado? Só que teve uns que sobreviveram Tipo, esse cara aqui na frente Eu não sei como ele sobreviveu Teve um que se jogou lá na água Ali no cantinho Tá ligado? Ai, ai Não acredito nisso, mano Não acredito que a gente conseguiu Fazer isso daqui dar certo Mas isso aqui foi só o intuito Porque num próximo vídeo A gente pode estar fazendo Isso daqui de novo A gente vai tapar a cachoeira Pra galera que for fazer O desafio do Aquaman Morrer E tipo Já era pra eles, tá ligado? Ia ser muito engraçado Pelo menos eu acho que ia ser engraçado Então se você quer esse vídeo Eu posso dar uma olhada Deixa seu like Ai, caramba O tubarão me matou Mas é isso então, gente O vídeo vai terminando por aqui Eu queria só fazer essa partezinha Porque pode ser um futuro vídeo do canal E se vocês deixarem muito like nesse aqui Mas é isso então, gente Até a próxima Valeu, falou e tchau 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 Tchau